Salve, garotada! Muito bem-vindos a mais um TMDQA Talks, diretamente aqui de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. No coração de Pinheiros fica o Music Hall Studios, essa estrutura maravilhosa que a gente montou aqui, junto com a nossa equipe técnica, totalmente à disposição para você também gravar seu podcast, sua música, seu evento corporativo. É só acessar o QR Code que está aí na tela, pode até agendar uma visita técnica para vir aqui conhecer. Eu vou aproveitar, inclusive, esse episódio, viu, Cezinha, para passar uma ficha técnica do povo que ajudou a gente nessa temporada toda. A equipe do Music Hall Studios é Johnny Perocco na direção, Lise é o técnico de som, Gabriel Wolf, editor e produção, Tiago Balbino, produção e câmeras, Laura Visconde nas mídias sociais e Rodolfo Revin é o diretor da School of Rock Pinheiros e Itaim. Eu sou Rafa Teixeira, estou ao lado do homem que abre gavetas, Cezinha. E aí, tudo bom? Tudo bom, e você? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É isso aí, é. Não sei como você está vendo. Madrugada, pode também. A gente não sabe que hora a gente está aqui também, mas... Eu nunca me acostumo com essa voz. Nunca. Ah, para. Aquela aqui, ó, do meu lado direito aqui, ó. É, e eu não acostumo tirar foto do seu lado, você sabe, né? Que a galera tem medo de lidar com você. Eu ouvi dizer. É, é. E hoje, sabe com quem que a gente está aqui? Rapaz, convidada de luxo. É, né? É, estou feliz. Uma baita voz, né? Baita voz. E a primeira vez que eu ouvi, eu falei, caramba... Tem potencial essa menina. Nossa senhora, pelo amor de Deus. A gente está aqui com a Carol Biazinha. Ah, para, gente, eu sou tímida. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Sério, não, muita luz. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. É um prazer ter você aqui e espero que a gente abra muitos gavetos aí. Ah, com certeza. Cuidado com algumas, são bagunçadas. São as mais bagunçadas. É. E, obviamente, que a gente não pode começar de outra forma, mas eu quero saber quem que era a Carol na infância, assim. Nossa, eu era meio nerd, assim, desde sempre. Fui muito nerdona, assim. Tipo, desde os oito anos eu comecei a fazer, que eu acho que é quando eu lembro, assim, da minha infância, era trancada no quarto estudando violão muito, assim, sabe? Óbvio, eu tinha minhas fases também, né? De brincar na rua e ter ali os vizinhos. A gente morava numa casa num bairro pequenininho, assim. Então, tipo, eu tinha muitos amigos, a gente dava de patinete e tal, mas a minha diversão total era assistir sessão da tarde e ficar tocando violão, assim. Você é do interior do Paraná, é isso, né? Interior do Paraná, Campo Mourão. Caramba. É, sabe onde fica? Sei, sei. Eu já morei em Curitiba, morei... Não é possível. Morei, morei três anos em Curitiba. Toda vez que eu falo que eu sou de Campo Mourão, eu falo, ninguém vai saber. Aí sempre tem alguém que fala, ah, minha avó é de lá. Eu tenho mais disso, porque amigos nasceu em Francisco Beltrão, no Paraná. Mentira! É, do lado ali. Eu moro lá até hoje, inclusive. Ah, então esquece, tá vendo? Estamos em casa. Paraná, dominando tudo. Eu morei em Curitiba de 2005 a 2007, aí dei umas voltas por ali, né? Ah, você rodou ali. É. Paranazinho ali, brabo. Conheço um pouquinho. Terrinha Vermilha e tal. É, exato. Bem que em Curitiba já anda muito em Terra Vermilha, né? Não, não é. Mas depende, comparado com o quê, né? É, né? Mas, então quer dizer que você aprendeu o violão antes de cantar. Exatamente. Foi a primeira coisa, assim. Meu avô sempre me deu instrumentinhos pequenos, assim, de violão pra tocar. Eu acho que isso deve ter alguma coisa no meu inconsciente ali, de criança, deve ter falado, eu quero esse instrumento, assim. E também tinha essa coisa, né? Do sertanejo e esse lugar do... Ah, vamos fazer um churrasco. Vai ter um tio que vai estar tocando o violão ali. Então, tipo, eu acho que foi a imagem que eu tinha. Tipo, roda e violão. Então, eu falei, cara, pra mim é um instrumento muito prático, assim. E eu sempre fui muito uma taurininha, assim, prática, que não gostava de ficar carregando muita coisa. Então, eu falei, meu, eu vou pegar violão e eu vou aprender isso aí. Aí, entrei na aula de violão aos oito anos, assim, dos oito pros nove, né? Nem tinha tamanho, assim. Não que eu tenha hoje. Mas, na época, eu tinha menos ainda, tipo assim. Então, era a mão, assim, pequenininha, naquele violão de nylon que eu peguei emprestado de um vizinho também. E, nossa, foi uma loucura. Porque quando eu comecei a querer cantar, foi porque eu queria ter algo a mais. Tipo, eu falei assim, eu sempre ficava querendo imitar as pessoas, né? E aí, eu ficava brincando ali. Minha mãe me chamava de palhaça, assim, porque eu tentava imitar todo mundo, assim. Falando igual todo mundo. Tentava cantar igual todo mundo. E o violão, ele veio, porque eu queria tocar. Eu achava interessante. Sempre tive essa paixão pela música, assim. E quando eu falei assim, meu, mas tá muito sem graça. Que eu vou ficar aqui tocando e ninguém vai cantar. Ninguém me queria saber de eu ficar fazendo o dó, o ré e o mi menor. Sei lá, sabe? Tipo, eu quero aprender a cantar. E eu comecei a tentar. Então, até eu conseguir cantar e tocar, foi um desafio também. Porque eu não tinha coordenação na época. Tipo assim, então, eu demorei. Eu ficava muito irritada. Tipo, eu sofri pra aprender o ré. E conseguir cantar ao mesmo tempo. Tipo assim, então, foi tudo um processo. Dedilhar e cantar. Da onde que eu vou conseguir fazer isso? E aí, foi quando eu comecei a focar muito. E eu vi que eu gostava muito de cantar também. Sabe? Tipo, e aí, minha mãe começou a ficar. Ah, tem giz. Essa menina aí tem um, tem um berguedê, tá ligado? Mas eles não tinham nenhuma formação, assim, musical dentro? Zero, zero. A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa. Que eu acho que o que ela quisesse fazer na vida dela. Ela ia fazer muito bem feito, assim. Hoje ela é comerciante, né? Tem o negócio dela e tal. Mas a minha mãe, ela sempre foi essa pessoa, tipo, muito proativa. Ela sempre gostou de servir muito. Então, ela fazia coral de crianças na igreja. Sem pretensão nenhuma. Porque ela simplesmente gostava. E ela me levava junto. Eu ia com ela no colo. Desde até eu crescer um pouquinho, eu ainda acompanhava ela nesse coral. Então, eu ficava lá cantando com ela. Ela me ensinava as musiquinhas da igreja e tal. E então, a gente sempre teve essa troca. E minha mãe sempre foi uma mulher muito afinada, assim. Tipo, ela é a pessoa que canta mais alto na igreja. E a que bate mais alto palma na igreja também. Tipo, todo mundo sabe a voz da minha mãe. Porque ela ecoa. Pode estar 300 monitores voltados pra todo mundo. Todo mundo não vai ouvir a voz da minha mãe. E ela sempre foi essa pessoa. Assim, a minha família gosta de ouvir música, né? Tipo, essa coisa do sertanejo raiz sempre esteve muito presente, assim. Em todo lugar. Então, nunca teve um momento que a gente se reuniu e não tocou música. Né? Acho que isso é uma coisa muito do brasileiro também, né? Acho que todo mundo viveu isso. Então, eu acho que a minha formação da música começou ali. Tipo, de berço mesmo. Ela gostava. E eles me apoiaram. Então, não teve nenhum medo que eles falaram assim. Você não vai fazer isso não. Porque isso é... Não vai te dar dinheiro nenhum. Nunca teve essa pressão pra eu ganhar dinheiro com isso. Eles só falaram. Ela gosta de fazer. Eu vou deixar ela fazer. E aí, eu fui indo sem pretensão nenhuma, assim. Você falou que você gostava de imitar as pessoas, né? Que parece brincadeirinha. Mas acho que é algo importante pra voz. Porque você pega outros timbres, né? Consegue emular alguma coisa ali. Sim. Quando você começou a cantar, tinha alguma cantora? Não imitou, mas que te... Que te fez. Tinha algumas. Eu gostava muito de imitar a Ana Carolina. Que ela tinha aquela voz pesada, assim. Então, eu ficava... Minha garganta estranha. Ficava imitando ela pra caralho. Tinha também a Paula Fernandes, que eu imitava muito. E aí, eu até ganhei, inclusive, um festival. Eu tava praticamente fazendo um cover da Paula Fernandes. Tipo, literalmente. Dos pés à cabeça. E eu ganhei esse festival do núcleo regional lá da cidade. Ganhei um prêmio. Consegui gravar uma música pela primeira vez no estúdio. Assim, esse foi o prêmio. E aí, tipo... Eu sempre fui muito palhaça mesmo. Eu acho que isso veio desse lugar, tipo... De querer fazer graça pros meus pais. Então, eu chegava no meio da sala e começava a imitar as pessoas que eu via na TV, assim. Sabe? E aí, minha mãe ficava... Essa menina... E até um tempo chegou a ser um problema. Que ela falou assim... Nossa, mas ela imita. Ficou tudo parecido, né? Até que depois, com o tempo, eu fui entendendo como é que era a minha voz. Minha voz foi se formando mesmo. Ela foi criando corpo. E eu fui entendendo qual era a característica real da minha voz, né? Mas, cara, eu demorei a entender também, tipo... Porque tudo ficava meio próximo, sabe? Tipo, ah, eu tava lembrando o timbre da pessoa, sabe? Tipo... Mas era sempre uma graça. O que era de ver o estalo, assim, de você começar a compor mesmo? Nossa, eu comecei... Eu comecei bem cedo, assim. Minha primeira música eu escrevi com 12 anos, tipo... E eu falava de amor, assim... Não sabendo o que era isso, né? Você vê essa letra hoje? Você pensa o quê nessa letra? Cara, e pior que ela é bonitinha, ela é poética. Eu sempre fui uma pessoa... Eu nunca gostei de ter as coisas direto ao ponto, assim, sabe? Escrito. Então, a música, ela falava assim... Será que eu vou conseguir buscar um espaço entre mim e o seu olhar? Eu tinha 12 anos. O que eu quis dizer com isso? Eu não escrevo hoje isso. Eu não sei, cara. E eu lembro que meu irmão... Meu irmão é 8 anos mais velho. Ele falou... De onde você tirou isso? Eu falei... Sei lá, cara. Foi o que eu achei que suou bonito. Pra mim, suava bonito. Eu coloquei ali e escrevi. Mas eu comecei assim... Eu não sei de onde veio esse estralo. De falar... Ah, por que você começou a escrever? Eu lembro que na época eu ouvia muito Marjoristiano. E eu... Pô, pagava muito pau. E ela tinha cabelo vermelho também, né? Então eu sentia a mim Marjoristiano também, assim. E ela tinha a banda dela. E aí eu ficava no DVD. E no DVD dela tinha as cifras das músicas. Então eu ficava tirando ali. Imitava ela pra caralho também. Hoje eu não lembro como é que eu fazia. Mas todo mundo falava assim... Parece a Marjoristiano cantando. E aí, tipo... Toda vez que eu cantava alguém, eu parecia com alguém. E aí eu comecei a ter esse interesse muito latente pela música, assim. E querer escrever. E querer entender, tipo... Como que algo nascia do zero também. Eu acho que essa coisa de você criar algo do zero é muito seu, né? E aí foi saindo, assim, tipo... De falar que eu pensava e calculava tudo. Eu acho que foi tudo muito sem pretensão mesmo. E eu acho que por isso que... Quando você começa algo só porque você gosta... Acaba dando certo em algum momento. Não tá planejado, né? Porque senão a pressão é diferente também, né? Zero planejado. Você quer chegar em algum lugar logo de cara. Você mal começou e já quer... Imagina aquela pressão com 12 anos. Daí, foda. Hoje a pressão que eu tenho, se eu estivesse com 12 anos, eu não ia ter saído nem metade das coisas que eu fiz, assim. Mas aí dá um pulo lá. Vamos supor, todo mundo sempre fala de The Voice com você. Mas antes do The Voice, teve alguma coisa que... Te meio derrubar o diálogo afim, não foi? Ah, teve. Ah, teve algumas. Cara, teve. Eu participei do primeiro reality show, assim. Foi o X-Factory. Tipo, cheguei, peguei fila, peguei sol, peguei chuva, peguei vento. Tudo possível. Aí me apresentei. Passei pra seletiva. Cara, tinha umas 3 mil pessoas, assim. Não pra mais, assim. E foi muito doido, porque a gente era do interior. Eu já tava morando em Curitiba. Não fazia nem um ano ainda que eu morava em Curitiba. Porque eu fui estudar música pra lá. E aí eu falei pra minha mãe. Vai comigo, né? Minha mãe saiu lá do interiorzinho e foi até Curitiba. E a gente pegou um busão até São Paulo, pra vir até aqui, fazer essa seletiva. E aí a gente chegou lá. Tipo, era 4 da manhã. Um frio, assim. Que era, tipo, de 2 graus. Tava muito frio. E a gente ficou na filinha, assim, esperando. Acho que eu fui me apresentar já era 8 da noite, assim. Caramba. Então foi bem desgastante, assim. Que eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Minha mãe, o que essa menina tá fazendo aqui? Será que é assim mesmo? E aí a gente, sem saber, sem conhecimento nenhum. A gente via todo mundo ali. Eu falei, ah, deve ser. Tá todo mundo aqui, eu também tenho que tá. E aí eu fiz essa audição. E eu lembro que eram umas barraquinhas, assim, tipo... E do lado dava pra ouvir a outra pessoa cantando. E todo mundo se esgoelando, assim, pra ser notado aquela coisa, né? Tipo, melisma pra caralho, um monte de coisa rolando. E eu falei, eu não vou fazer diferente. Eu vou também, então... E aí eu começava, eu berrava pra lá, a menina berrava pra cá. Eu recebia e ficava, ah, beleza, você vai passar e tal. E aí eu passei pra seletiva, no dia seguinte eu tinha outra. No mesmo esquema, cara. Era, tipo, a limpa daqueles 3 mil, né? Então, tipo, vai lá. Daí de 3 mil virou 1.500, vai lá. Aí cheguei lá, fiz de novo. Aí passei também. Aí eu fui pra TV, né? Aí eu tava muito tensa, cara. Era num teatro, assim. Aí já era com os jurados do programa na época, assim. E eu fiquei muito tensa, meu. Porque eu falei, tipo... Ah, eu também tinha o quê? 20 anos, né? Eram sete anos, mais até. Eu acho que oito anos atrás. Então, eu não tinha preparo nenhum, assim, pra... Pra ser julgada daquele jeito, assim. Mas eu queria muito aparecer. Eu queria que desse certo. Porque eu já tava gravando meus covers no YouTube. Eu falei, meu. Eu preciso que as pessoas vejam eu fazendo. Porque só a minha mãe via meus vídeos, tipo, pô. E aí eu cheguei lá, cantei uma música. Eu lembro que eu tava tão nervosa. Minha voz dava uma tremida, assim. E aí me colocaram na parede. Ah, canta outra coisa. Que essa música não combinou com a sua voz, não. Tipo assim, foi meio que isso. Aí eu falei, ah, eu posso cantar essa? Não, essa aí é um homem que canta. Você não pode cantar essa, não. Foi meio assim as respostas. Tipo, eu assim... Não. Tá bom. Mas o que que tem a ver, né? Aí eu fui lá, cantei. Lembro que eu cantei uma... A Cassiaela. Tipo, mano, eu não sei de onde eu tirei essa música. Não era uma música que eu cantava, tipo... Nossa, eu ensaiava muito. Eu te cantei. Aí eu recebi... Eram quatro jurados. Eu recebi três sims e um não. E aí acabei passando, assim. Aí a segunda fase eu tinha que meio que agradar aquela pessoa que me deu o não. Eu tinha que provar pra ela que eu merecia estar ali. Ué, que bagulho bizarro. Tipo, jurou. Hoje eu ia olhar pra esse... Tipo assim... Aí eu lembro que eu cantei. Ai, nossa, agora sim eu consegui ver. Eu falei, é, vá se foder. A minha vontade era de falar isso, assim. Mas eu fui e eu tava... Não, que bom, agora ela conseguiu e eu vou pra próxima. Aí, mano, não deu nem tempo de eu respirar. Eu já tava em outra fase. Eu tinha que me juntar com uma galera. E eu... Cara, eu sou muito tímida, assim. Quer dizer, eu era. Eu acho que hoje eu já não... Eu já tenho uma malícia um pouco a mais, assim. Mas eu... Muito fechada, assim. Então, todo mundo se bolando ali. Grupo de seis, sete pessoas. Todo mundo pegando ali. Mano, eu fiquei no canto. Sobrei. Aí, aquela que é a última a ser chamada na aula de vôlei, tá ligado? Vem aqui fazer parte do meu time, tipo... Aí, eu fui pescado ali por um grupo. Grupo de uma galera mais velha que eu. Tipo, eles queriam cantar samba. E eu falei... Me fudi. É, não manjo nada. Me fudi. Eu tava achando que eu ia cantar música em inglês lá. Mostrar minha voz e tal. E eu não... Me ferrei, me ferrei. E aí, eu lembro que eu... Que eu fiquei, mano, tentando decorar aquela letra. Tentava decorar aquela letra. E a pressão... Era mais decorar a letra do que cantar, assim. Tipo, no final das contas. Porque eu não conhecia a música. Então, eu falei... Beleza, vamos lá. Escrevi a música aqui, na palma da minha mão. E aí, eu falei... Mano, na hora que chegar na hora, eu vou ficar, tipo, assim, né? Tipo... Vou olhar a letra. Cara, quem disse? Esqueci total a letra, velho. E aí, eu fui murmurando lá. Sim. Fui cantando do jeito que foi. Aí, óbvio. Se eu errei a letra, os outros acertaram. Aí, eu fui eliminada e tal. Aí, eu lembro que eu chorei. E, nossa, eu fiquei muito mal, mano. Aí, eu lembro que eu liguei pro meu pai. Falei assim... Ah, quero mais isso não. Vou desistir. Caramba. Uns 20 anos, tá ligado? Mal sabia. Aí, eu falei assim... Ah, vou desistir. Não quero mais não, pai. Pelo amor de Deus. Quero ir embora. Aí, meu pai... Eu ouvi meu pai chorar pelo telefone. Ele ficou muito mal também. E aí, ele falou... Não, filha. Você não pode fazer isso. Vem aqui pra casa e tal. E aí, eu voltei. Voltei pro interior mesmo, assim. Fui pra Campo Morango. Eu fiquei um mês lá. Tipo, eu saí da minha faculdade. Eu não tava entregando trabalho nenhum. Eu falei... Cara, bateu deprê mesmo, né? Bateu deprê mesmo, assim. Porque, tipo... É aquilo. Eu acho que eu cresci tanto com esse lugar de ser uma menina prodígio, assim, da música. Do tipo... Meu, 18 anos tocando. Aí, meu primeiro... A primeira apresentação foi aos 10. E aí, o teatro inteiro levantava, aplaudia em pé. Todo mundo ali da cidade me conhecia. E todo mundo pagando pau, assim. Pro que eu tava fazendo. Porque, realmente, era muito nova pra fazer tudo aquilo. E... E aí, quando eu cheguei e falei... Aí, eu senti e falei... Mano, eu não sou ninguém. Eu não canto nada. O que que eu tô fazendo? Entendi. Caralho, acho que todo mundo tava só pagando pau à toa. E eu realmente não canto, sabe? Me bateu essa depressa. Até que eu... Ah, daí caiu o ficha, né? Depois eu falei... Ah, o que que eu tô brisando aí? Mas você chegou a usar isso a teu favor, depois? Ah, eu acho que até hoje, né? Até hoje, tipo... Engoliu uma raiva ali, que você falou... Quer ver, então? É, até hoje. Ah, o The Voice, eu acho que foi isso. Ah, né? O The Voice, tipo... Eu tenho até a final, deve ter sido muito por isso. Assim, eu entrei e falei... Vai tremer a voz, eu... Caralho, eu vou cantar de verdade agora. Eu levei violão, levei... Mas ali dá pra ver, que você já chegou com outra... É, eu falei... Eu vou até a final desse negócio aqui, eu não quero nem saber. E eu vou entrar no time da Ivete. Ainda eu lembro que eu falei. Eu falei... Vai ser, eu vou entrar no time dela e tal. Eu vi umas apresentações suas na época e, de fato, você já chegava... É, foi completamente diferente. Não foi tão distante, se for parar pra ver a época, assim. Foi bem próximo um reality do outro, assim. Mas, mas no final das contas, eu acho que, por mais que tenha sido traumatizante essa experiência, é muito bom você se deparar com um lugar meio escuro, assim, né? Você se ver no fundo do poço. Eu nunca tinha alcançado aquele lugar, que nem é fundo do poço. Hoje eu olho e falo, era muito pequeno. Mas, na época, pra mim, foi o mais baixo da minha vida. E aí, eu falei, tipo... Falei, mano, é isso aí, tipo... A luz tá ali, né? Então, vamos buscar. Então, aí eu falei... Aí, meu pai... Minha família foi muito importante nessa época, porque eu acho que eu tive muito amor, assim, sabe? Tipo, eu... Eu boto fé que eles me ajudaram a... A ver de outra forma, assim. E falei, ah, filha, isso aí não é nada. Eu acho que talvez se não fosse isso, você não seria o que você é hoje também, sabe? Sério, e eu falo isso muito pra eles. Falei, cara, vocês fizeram eu estar aqui, porque não tem como, assim. Eu acho que se eu não tivesse o apoio deles, porque pra mim, a validação da minha família sempre foi algo muito importante. E, ao mesmo tempo, eles meio que mostram pra mim, tipo, você não precisa de validação nenhuma aqui, tá ligado? Você só vai fazer o que você quer fazer. Então, nunca precisei. Tipo, assim, eu só atualizo minha família do que tá acontecendo, sabe? Eles, que da hora, filha, vai nessa. Não, mas é muito bom quando o seu sonho vira o sonho de outras pessoas, né? Quando você tem essa base. Muito, muito. Agora, nessa época que você se lançou como cantora, como artista solo, você já compunha pra outros artistas? Porque a sua veia de compositora é muito forte, tem uma parceria enorme com a Luísa Sonza. O grande sucesso da Luísa são seus. O que você sente quando uma canção sua, que não é você cantando, explode? E se você já fazia isso naquela época? Cara, eu sinto que é tão meu quanto, como se fosse na minha voz, assim. Porque eu acho que a arte tem muitas formas de você conseguir colocar aquilo pra fora, né? E até brinco, falei, cara, eu nunca tive ciúmes de músicas, assim. Tipo, de entregar uma música ou tá escrevendo e falar, putz, eu queria muito cantar aquilo. Porque eu acho que histórias precisam ser verdadeiras, né? E elas têm que ser vividas e serem cantadas pela pessoa que viveu aquilo. Eu acredito muito nisso e eu vejo o quanto isso tem conectado. Principalmente no pop, assim. Isso tem feito muita diferença, assim. E eu comecei, na verdade, naquela época, quando eu tava saindo do The Voice, eu ainda não escrevia pra outras pessoas. Primeira vez que eu comecei a escrever mesmo, acho que foi do final de 2018 pra frente. Que aí eu encontrei com o Vitão também. Então, tipo, aprendi muita coisa com ele, assim. Até coisas do próprio... Como se comunicar nessa linguagem que ele já trazia uma coisa meio rua, assim. Essas gírias que ele trazia na música dele e tal. E aí eu comecei a entender também uma brincadeira que podia ser feita com a língua portuguesa. Que eu achava que era uma coisa meio quadrada, sabe? Eu sempre achei. Falei, nossa, eu não consegui aqui porque não vai funcionar bem em português, sabe? E eu sempre cresci com essas refs gringas e tal. E eu tinha muita pouca ref brasileira mesmo, assim. Tipo, as minhas refs brasileiras eram o que eu ouvia criança. Que era sertanejo, né? Raiz pra caramba. E essa coisa do pop, né? Tipo, que tava surgindo ali. Marjorie Chana, esse pop rock e tal. Tipo, Lulu Santos. Enfim, Rita Lee. Era o que eu conhecia, assim, sabe? Tipo, eu não tinha essa noção do que tava. E eu acho que também muita gente começou a ter noção depois de um tempo, né? Esse pop novo agora que rola. E aí eu vim pra cá e comecei a me encontrar com muita gente da música, assim, brasileira. Que tava fazendo um som novo, um negócio novo. E aí eu comecei a aprender e filtrar muita coisa, assim. Aí, ah, vamos praticar em casa sozinha, assim. Isso aí é muita coisa ruim, assim. Mas os bons foi aproveitado. Imagina o ruim, né? Imagina o ruim. Tem, tem. Tem coisa ruim. Aí você lança as quatro músicas lá, o S, né? E já começa com umas músicas tendo destaque ali. Sim, sim. E isso tava na gaveta ou você foi compôs depois mesmo? Eu fui escrevendo... Minha primeira música, na verdade, lançada após o The Voice foi uma música chamada Talvez. Cara, até hoje eu não consigo tirar ela do repertório. Porque o público tem um amor muito forte por ela, assim. E ela falou, cara, ela deu muito certo, assim, no orgânico. Tipo, nada, só subi a música. Literalmente subi a música. Gravei um clipe com sete mil reais em Curitiba. E ficou lindo, assim, mano. A gente conseguiu dar o sangue pra fazer um negócio acontecer. E aí me trompo com os meninos da Red Media, né? E aí que é quando a gente começa a produzir. Tipo, aí eu consigo colar no estúdio. Eu consigo ter mais controle. Ah, eu posso opinar nisso também? Tipo, eu não sabia que eu podia. Porque eu já me encontrei com muitos produtores com ego inflado, assim. Tipo, não, esse aqui é o que tá certo. E é assim que você vai fazer. E é assim que você tem que fazer. Porque tá escrito aqui na teoria que uma música tem que ser assim. E aí eu falei, nossa, cara, beleza, vamos nessa, né? Eu acreditei nisso por muito tempo. E aí quando eu encontrei com eles, tipo, esse bagulho de você sentar no estúdio, velho. Escrever a música ali junto com os caras, tipo... Minha cabeça explodiu. Falei, esquece, não tem limite mais. Então eu vou fazer o que eu quiser. Aí eu sempre gostei de armbi muito, assim, né? Dessa música soul e tal. Era o que eu cresci ouvindo, esse armbi dos anos 2000 também, né? Final da década de 90 ali. E aí eu comecei a pirar. Então a música que eu acho que eu cheguei mais no meu timbre, que eu gostava, era Suas Linhas. Que é uma música que tá nesse projeto também. Inclusive uma das mais ouvidas do projeto. Eu acho que é a mais, eu acho. É, a mais ouvida, assim. Até hoje ela tá ali, tipo... A galera escuta muito essa música. E ela tem essa pegada do armbi que eu queria trazer. Ao mesmo tempo misturando uma sofrênciazinha, assim. Eu sempre gostei de escrever sobre sofrência, sabe? Tipo... E eu acho que isso é culpa do sertanejo, com certeza. E é tudo... O que você escreve é tudo coisa que você tá sentindo ou você... 100% é o que eu tô sentindo. Não tem como fugir, né? Eu não consigo fugir disso. Eu já tentei criar personagens na minha vida, assim. E eu falo, não, eu não consigo. Tipo, pode ser que hoje eu não me identifique com alguma música do passado. Porque muda, né? Sim, exato. Mas eu tenho certeza que eu sempre fui muito verdadeira com aquele momento específico, assim. Eu nunca menti pra mim mesma sobre o que eu queria fazer, sabe? Isso é da hora. Porque tem gente que consegue... De fato, ah, eu pego histórias de outros. Eu acho que em algum momento eu vou fazer isso. Mas acho que não tem como não passar por outro filtro, sabe? Total. Alguma coisa que você quer dizer, você quer. Porque você vê uma história... Vamos supor que isso acontece uma história aqui. Entre nós três. Aquela caneca quebrou. Você vai contar de uma maneira, eu vou contar de outra, ele vai contar de outra. Ah, são olhares diferentes, né? A gente sabe que o fato existiu, que é a caneca quebrando. Agora, como foi quebrada, aí cada um vai contar do jeito. Ah, experiências é uma coisa bonita, né? Eu gosto de ver, porque quando você vê uma pessoa, tipo, escrevendo uma coisa tão íntima, eu acho que você tem pelo menos um por cento de como ela enxerga o mundo. Sabe, aquela parada, tipo, caralho, então é assim que a Carol enxerga o mundo dela, é assim que ela vê as coisas, sabe? Eu acho isso muito bonito, tipo... Não tem... É isso, tipo, se ele conta uma história pra você, você fala, ah, vou escrever sobre isso. Beleza, você vai escrever, mas é do teu ponto de vista. Exato. De como você absorveu. E aí você vê o público entendendo como eles querem entender. Aí é mais legal ainda, tipo... Aí vai embora. Aí vira do mundo. Nossa, é legal demais. Quando o compositor fala de experiências pessoais, ele percebe que tem muita gente que se relaciona muito mais do que se ele quisesse se compor sobre o mundo, o universo e tal. E é muito louco, porque eu acho que ao mesmo tempo, que eu falo muito sobre pertencimento, eu falo, nossa, é muito legal, porque eu acho que as pessoas, elas se identificam, elas se pertencem nesse lugar, né? Tipo, elas se identificam, falam, então eu pertenço aqui também, onde ela também tá. E eu acho que eles não têm noção de que quando eu vejo eles se identificando com o meu sofrimento, ou com a minha alegria, ou com qualquer coisa que eu escrevo, eu também me sinto pertencida nesse lugar. Então eu falo isso muito nos shows, pra eles falam, cara, tipo, é muito massa, porque eu me sinto parte de um negócio que eu não sabia que poderia existir. É isso, eu acho que é muito terapêutico mesmo, assim, música, no final das contas. E, Carol, cortando pra hoje, mas eu acho que se relaciona com o seu início de carreira, você acabou de realizar uma turnê em teatros, essencialmente acústica, né? Que é a Nem Tão Pouco Assim, que você tá sozinha no palco, você mostra o seu lado multi-instrumentista, que você já fazia lá no YouTube, né? Tocando percussão com o pé, cantando, tocando e tal. E é, de fato, um resgate pra você, assim? Como é que é essa conexão mais íntima do... Muito, muito. Eu, quando eu comecei a pensar na concepção desse show, porque eu tinha um medo, que o medo era, eu acabei de sair de uma parada, de um álbum assim, todo mundo me levou pra um lugar muito massa. E aí eu fiz uma turnê em vários lugares, tipo, com vários soldouts e, tipo, com banda e uma estrutura muito bizarra. Tipo assim, a gente conseguiu fazer isso em todos os estados. Foi o que passou no Lola, né, no ano passado? A gente fez aula no Lola, só que a gente não fez a turnê toda, né? Porque depois saiu o álbum inteiro e saíram outras músicas e a gente adaptou o show pra uma hora e meia de show. Então, tipo, era um show com muito tempo, muitas experiências vividas ali e no festival a gente precisa dar uma enxutada, né? Mas aí eu lembro que foi um show que me levou pra uns lugares muito fodas, assim. Aí eu fiquei... Meu medo era, tipo, será que a galera vai achar que eu tô, tipo, economizando e não querendo fazer pra eles o suficiente? Será que a galera vai achar que eu tô dando uns passos pra trás, assim? Tipo, era o meu medo, que eu fiquei aí na minha cabeça, assim, e tal. E aí eu troquei ideia com a minha equipe, assim, e falei, mano, o que vocês acham disso, tipo, porque eu tinha muito medo de levar isso dessa forma, eu não sei, mas eu, ao mesmo tempo, a gente já tinha realizado alguns pocket shows que eu tocava com... Era eu, a Lele, que é a minha guitarrista, né? Ela fazia violão. E aí a Yasmin Olik também faz o backing, né? É uma das minhas backings. E a gente já tinha feito esses shows e, tipo, a gente viu que a galera gostava mesmo, tipo, fã, fã mesmo. Falei, mano, mas e se isso no mercado não soar legal? Eu fiquei muito insegura, assim, sabe? Eu acho que, eu falo, nossa, a gente vai ganhando idade, a gente vai ficando mais insegura. E aí, tipo, eu falei, mas cara, eu sei fazer, né? Tipo, não é como se eu não soubesse fazer, não é como se eu chegasse lá e fosse fazer o meu rezão de gaveta, o meu dozão de gaveta e foda-se. Não, cara, eu sei fazer isso aqui. E aí eu falei, quer saber? Eu vou pegar os três instrumentos que eu sei que eu vou tocar e eu vou estudar isso até o dia que chegar esses shows, assim. E aí minha equipe falou, não, você vai saber fazer e vai ser legal. Afinal das contas, a galera vai te conhecer mais, na real, né? O que mais você sabe fazer. Falei, então, beleza, vamos ensaiar. Eu fiquei com essa dúvida, assim, quando eu vi que você tava fazendo isso, eu falei, será que ela quis se reconectar, assim, no sentido de olho no olho, sabe? Porque você tá numa tour que um palco é maior, vários atos, várias coisas diferentes, você tá representando mais, você não tá... é diferente, sabe? O palco é diferente, tudo é diferente. Agora você, sozinha, uma luz ali em você, violão, voz e olhar no olho de todo mundo. Eu falei, será que ela sentiu falta dessa troca, sabe? Eu fiquei com essa dúvida pessoal, assim. E também o lance de você pegar toda a tua carreira, passar as músicas tudo pro violão, tudo de novo. Será que você, ao mesmo tempo, você se revisitou, assim? Você fez uma autoanálise de tudo? Acho que é uma... eu acho que... eu não sei se sou eu, mas eu gosto muito de sempre me aterrar em algum momento da minha vida, tipo, de colocar o pé no chão em algum lugar. E eu acho que essa parada do violão me aterra muito, assim, tipo... Eu, quando eu comecei mesmo, era... a única forma de eu ter uma performance legal no palco era estar com algum instrumento na mão. Tipo, fora isso, era tipo uma vara e é isso. Não mexia, não saia do lugar, era olhando pra baixo, não conseguia olhar na cara de ninguém. Mano, aí conforme eu fui me descobrindo e ganhando... E eu acho que o Reversa me ajudou muito a sair desse lugar, dessa menina malvada e não sei o quê. E ela vem mesmo e foda-se. Eu comecei a ter uma performance. Então, tipo assim, eu não ficava mais... eu não precisava da minha amuleta, que era o violão. E aí eu fui, fui indo, tipo... E a galera começou a pirar, tipo assim, no show também. E aí eu falei, cara, tá legal. E como que eu faço agora pra... pra galera prestar atenção em alguma... Em uma coisa só, em uma única coisa, que é a voz. E um instrumento. E o momento, né? Eu acho que mais do que tudo isso, o momento. Captar o momento mesmo, assim. E eu falei, mano, não sei se vai rolar. Porque a galera é louca, tipo, eles ficam em pé no show. Todo show de teatro que a gente fazia era canela batendo na cadeira da frente. Galera pulando, assim, no teatro, velho. Ninguém entendia nada. Pô, pede pra galera sentar, velho. Era a mesma coisa de falar pro vento, assim. Ninguém sentava. E aí, olha que louco, o primeiro show que a gente fez, todo mundo sentado. Aí eu falei, ué, será que eu troquei de público? Aí eu falei, gente, é a mesma galera que tava... Quem aqui foi no show do Reverso? Todo mundo, tipo, ah! Falei, não, tá alguma coisa errada, não tô entendendo. Cara, eles entraram no universo... Cantando tranquilo junto comigo, assim, sem me atravessar. E todo mundo ouvindo. E eu falei, nossa, que legal. Eu acho que no final eu queria muito ser ouvida desse jeito também. Eu queria que as pessoas realmente... Realmente me conhecessem, assim. E não tem como não me reconectar a uma raiz. Porque foi realmente como eu comecei. Tipo, pô, ficava horas no quarto tocando violão e tal. E aí eu falei, meu, eu vou... E eu acho que foi uma forma também de eu me desafiar. Eu gosto desses desafios, assim. Porque, cara, eu acho... Eu achava que ia ser mais fácil. É muito mais difícil. Sim. Porque você tá sozinha. Você não tem interferência de nada. Ninguém entra no palco nem pra, tipo, me dar o violão. Tipo, assim, eu mesma pego. A não ser que dê alguma merda. Entra lá o nosso road, gabão. Ele entra, ele arruma tudo e tal. Mas, tipo, fora isso, sou eu. E aí eu falei, meu, é isso. Eu vou ter que fazer piada se der merda. Eu vou ter que inventar aqui. E, cara, é muito mais. Porque eu me viro no bagulho. Eu me viro mesmo. E eu acho que é uma casca que você cria também. É completamente diferente. Eu acho que a banda, ela tem essa... Essa pressão que você chega e todo mundo... Ai, efeito não sei o quê. E eu... Essa emoção é uma droga viciante também. Sim. Mas eu acho que isso me fez... Sei lá, eu... Dá vontade de sentar no chão, tirar o sapato e cantar com eles. Entendeu? Então é muito a vontade. E, ao mesmo tempo, é uma pressão de, tipo... Se eu errar, todo mundo vai ver que eu errei. Essa nota aqui. Se eu pisar nesse loop errado, todo mundo vai ver que saiu do tempo. Todo mundo vai ver que eu desafinei. O delay vai replicar a minha desafinada. Não vai ter bateria. Não vai ter Luigi pra me salvar. Numa virada. Não vai ter nada. Todo mundo vai ver. E aí eu falei, meu, mas é isso. Eu vou ensaiar. Eu peguei e fiquei um mês inteiro. Tipo assim... Mano, ganhei várias paradas, assim, foda. Tipo, de instrumento, assim, legal pra fazer essa tour. E aí fiquei, mano. Piano digital. Fiquei treinando. Não é um instrumento que eu tenho tanto proximidade que nem guitarra e violão. Fiquei muito no piano ali. Minha mãe, eu lembro que eu fiquei quase com uma tendinite as semanas. Porque eu não tava pegando direito. Aí eu comecei a ver aulas de teoria de como sentar. De como meu braço tinha que ficar solto no piano. O lado nerd dela. É, aí veio o lado nerd. Aí, cara, mano... Todo mundo que chegava lá em casa, tipo, pra... Ah, vamos fazer um rolê. Chegava, eu já tava aqui. Aí, como é que você tá? Beleza? Tô bem, e você? Mano, era assim. Eu juro pra você. E aí eu me gravava. Eu via se tava legal. E, cara... Aí eu lembro até que eu marquei um ensaio geral. Pô, vamos no estúdio. Vamos ensaiar. Vamos experimentar o cenário. Que a gente fez um cenário que abraçasse também. Que isso foi muito legal, tipo... E aí a gente colocou uma... É tipo um apoio de instrumento mesmo, né? Só que a gente fez ele bonito. Todo cromado. Aí vai... O piano vai em um. E aí aqui do lado tem os instrumentos. O pedal. E tudo na mesma cor. Assim, cromadinho e tal. Tipo, da cor do meu e nir. Lindo, lindo, lindo. E aí a gente foi pra ensaiar, assim, né? Minhas movimentações. E entender tudo como é que ia funcionar. E eu tava tensa já na passagem. Falei, mano... A galera que tiver aqui ver eu errar. Vai falar, fodeu. Não vai me fazer. Não parece. Mas eu tava tensa. Falei, caralho. Eu sempre tô tensa. Tipo, eu sou muito... Eu me cobro muito. Eu me cobro muito. E eu acho que é isso que me faz... Conseguir fazer as coisas no final. Assim, por mais que seja um grande defeito meu pra mim. Eu consigo entregar, acho que por causa dessa cobrança, assim, sabe? Acho que você estuda tanto, treina tanto. Que você passa do ponto até. Só que você acha que você sempre tava devendo, né? Passo muito. Tipo, pô, eu tinha acabado de fazer um show agora. Fiz um... Tinha feito um show, né? Em São Paulo. Eram duas sessões. A gente, pô, eu saia pra caralho pra fazer esses dois shows. Era uma atrás da outra, assim. E aí logo tinha um show em Porto Alegre também. Era três dias depois. Eu falei, não, eu vou ficar com os instrumentos em casa. Caramba. E vou ensaiar de novo. Um dia antes, só pra ter certeza que tá tudo certo. Eu sou assim, hein? Caramba. Sou muito neurada. Tipo, sempre foi assim. Pra prova. Isso desde sempre. Ah, tem uma prova. Tipo, mano, chegava dez minutos antes. Eu tava andando, assim, dentro do carro, assim, olhando. Ah, lembrei. Lembrei. Eu sempre fui desconfiada. Ô, Carol, tem outro formato de show na sua carreira que eu acho muito foda. A gente já falou de teatro, de turnê cheia, de festival. Você já se apresentou em trio elétrico. Caramba. Numa experiência que vai além do show, né? Que é a parada LGBT+. Teve em São Paulo, teve no Rio de Janeiro. Como é que você se sentiu ali num ambiente diferente, mas muito acolhedor também, né? Mano, muito louco. Muito louco. Tipo, assim, não tem retorno, não tem near que te salve. É, se vira, filho. Vai aí, acha o tom da música, vai lá, bateria batendo, daqui a pouco ela volta. O baixo fazendo... Você não ouvia mais nada além do... Falei, qual que é o tom desse caralho? Mano, mas foi muito massa. Porque, tipo, no final das contas, ninguém tá nem aí. É lógico, é. Você entende? Tipo, tá todo mundo pra curtir. Então, quando eu entendi que ninguém tava nem aí, eu falei, ah, eu vou... Vou ficar nem aí também, porque daí eu fico mais de boa, né? Eu acho que é sobre não se levar tão a sério nesses momentos, assim. E acho que você aprendeu com a Ivete bastante, né? Também, como é que sobe no truco. Nossa, cara, tipo assim, eu precisava de uma aula com ela pra conseguir entender como é que ela dá conta, assim. Mas é uma... E foi uma apresentação. Tipo, eu cantei três músicos, assim. Eu fiquei, mano, imagina sustentar isso aqui. Tipo, quatro horas, cinco horas de show, assim. Repetir repertório, cantar tudo de novo. Meu, loucura total. Paguei muito pau pra Ivete esse dia. É brabo. E me conta uma coisa. Você já pegou ranço de alguma música sua? Uma música que você olha e fala assim, puta, não aguento mais tocar essa música. Tem várias que eu odeio. Odeio. Sério? Odeio. Cara, consigo citar. Quanto artista tem isso? Não gosto de desgrama. Odeio desgrama. Uma música chata, não consigo eu gostar. Pra que ela tenha um baixão gostoso, assim. Tem coisas que eu... O fã fica bravo com você, porque ele gosta da música, né? Fica, fica. Tem umas que eles concordam. Falei, nossa, graças a Deus, você não gosta também. A gente odeia. E eles tentando me agradar, eu tentando agradar eles. Ninguém falava a verdade. Falei, vamos ser sinceros, então. Fica pro café. Foi uma música que eu lancei. E ela virou piada até, porque eu revelei isso recentemente. Que eu lancei, tipo, eu... Na época eu gostei dela. Não foi como se eu tivesse, ah, eu odeio, tô lançando contra a minha vontade. Não rolou isso. Mas foi uma música que eu fiz, que eu falei assim, ah, essa música aqui vai ser pra rádio. E ela é nova já, né? Nova, ela tá aqui. Tipo, no álbum passado, aqui e tal, reverso. E aí eu falei, meu, ferrou. E agora? Vou ter que cantar isso na reversa a tour inteira, velho. Mas não tá no meu acústico. Tirei. Tirou. Pediram esse dia, falei, vai, te catar, blá blá blá, não vou cantar nem fudendo. Eu prefiro, sei lá, mano, eu dou a volta no quarteirão correndo com vocês me filmando. Eu não faço isso. Mas qual foi o ranzo? O que que aconteceu? Cara, eu acho que, tipo, porque eu acho ela distoante, assim, do projeto, no final das contas. Acho ela desconexa, assim. Tipo, hoje se eu parasse pra olhar pro projeto, ela não estaria ali. Sim. Mas eu acho que foi um pedido meio que, tipo, ô, a gente precisa de uma música de rádio e tal. E aí eu fiz ela, tá ligado? Acho que foi uma das que mais tocou na rádio. E foi, porque a gente realmente botou ela na rádio. Ah. Foi lá, tocou. Aí eu ia pra um programa de TV, eu tinha que cantar qual? Desgraça de música que eu tinha que cantar. E ela veio, que ódio. Mas Deus abençoe, porque uma vez eu entrei no carro de aplicativo e aí ele falou assim, você é a menina do gritinho lá? Falei, que gritinho? Falei assim, dá, é. Que droga é essa? Tem um grito na música, né? E aí eu falei assim, mentira, você me conheceu da rádio. Ele falou assim, minha mulher adora você, não sei o que, só fala disso, não sei o que. Ah, tá vendo? Então, alguém, muita gente me conheceu. Mas o pior é que geralmente é isso, os artistas pegam rãs da música que mais toca, as músicas que mais... Porque dá uma cansada, né? Ah, é. E aí, no teu caso, acho que foi um pouco muito cedo demais, mas assim... É, foi bem cedo. Mas é porque eu acho que realmente eu não me conectei com ela, depois assim, que saiu. Falei assim, nossa, eu acho que não faz sentido com... Mas na hora que você escreveu... O sentido parou de fazer muito rápido, entendeu? Aí eu falei, ih, fudeu. Agora já era. Fala, a duração dela foi curta, né? Foi curta, foi curta, mas tá tudo bem. Tá lá, gente, se quiser ouvir... Pode ouvir. Pode ouvir, ué, tá ali, ué. Você falou de conexão, eu acho que você se alimenta muito também de parcerias, né? Uhum, sim. Teve agora há pouco o Baco, né? Foi esse ano, não foi o Baco? Foi ano, final do ano passado. É. É, foi quase esse ano, né? Nos discos teve... Pouquíssimo tempo. Teve Dilcinho, teve Glória Groove. Qual a importância de você pegar uma opinião de um parceiro ali, talvez expandir seu som, fazer um efeito que você não faria se não tivesse outra pessoa? Cara, eu acho que, tipo, a primeira vez que eu pensei em fazer feat, assim, foi muito... Mano, vou expandir minha bolha aqui, tipo, e chamar pessoas que eu gosto e que eu admiro, né? E... E aí eu meio que falei, mano, vamos tentar, não acho que nada vai dar certo, mas porque são pessoas grandes, assim, e que já tinham grandes números e um público grande, eu falei, meu, você quer fazer comigo? Aí toparam, aí o primeiro topou, aí o segundo topou, aí o terceiro foi topar, eu falei, ih, ué, o que aconteceu? Aí o Baco me mandou a voz gravada já pronta, tipo, em uma semana, eu falei, ué, acho que eles me conhecem, tá ligado? Então, tipo, eu comecei a entender que eu tenho uma importância já, muito grande já na indústria, assim, e que eu já fui muito conhecida, a galera já tô rodada, sabe? Então eu falei, cara, a galera bota fé no meu trampo, assim. Então, eu acho que no final das contas, quando eu achava que era muito sobre a pessoa me agregar alguma coisa, eu comecei a entender que, na verdade, era uma junção, assim, sabe? De momentos, então a música com o Baco pra mim foi, eu falei, cara, se ele falasse não ou sim, tipo, assim, de qualquer forma a música ia tá lá e ela tem uma mensagem muito importante. E aí, quando ele entrou, eu falei assim, mano, é isso, eu conectei da forma, da melhor forma possível que eu queria, tipo, ele falando, o nome da música veio por causa dele, tipo, Ligações de Almo. E aí virou meio que até um hino, assim, dos fãs com os fãs, né? Tipo, e eu falei, é um selo, assim, tipo, você tá fazendo tudo certo, sabe? E aí o último que a gente fez foi com o Vogo FK e a Marina Sena também, que foi, juntei duas pessoas numa música só, falei, muita loucura também isso. Muita loucura, velho, loucura total. Tipo, meu, já é difícil achar a agenda de um, a agenda de dois, tipo assim, foi loucura, mas, mas deu certo, tipo, e eu gosto, eu acho que eu gosto de misturar, sabe? Tipo, ué, aí na música do Baca eu falei, que foda-se, eu vou pôr um sample do trio Parada Dura e eu não tô nem aí, é da onde eu vim e eu acho que tem tudo a ver, se ele achar estranho, ele vai achar estranho, ele vai me perguntar, eu vou explicar e até ele falar, beleza, vamos nessa. E ele nem questionou, tipo assim, então, eu falei, meu, faz sentido pra mim, fez sentido pra ele, a gente lançou, saca? Então, eu levo muito isso em conta, assim, tipo, quando as pessoas me chamam pra fazer feat também, né, quando é de fora, eu também paro pra prestar atenção, isso aqui faz sentido pro momento, com o que eu tô cantando, com o nosso planejamento também, eu acho que tem, eu acho que estar presente num feat, né, é muito importante, né? Ah, eu gosto de fazer feat, eu gosto dessa mistura, assim. Tem essa de captar um novo público também, né? Sim, pô, e a gente fez no Manás também, maravilhoso, a gente, uma música de 2020, que era, eu fiz com o Dilcinho, aí, tipo, gravei um DVD em 2021, final de 2021, Luisa Sonza cantou a mesma música, a X. Então, tem uma versão com o Dilcinho, Luisa Sonza, tem uma da Gloria Groove também cantando por aí na internet, e aí a Ludmilla gostou dando a música que virou... Tem uma história que você foi de bico numa festa dela? 100%, de biqueira. Ah, meu empresário, o featier, eu não sou caruda assim, eu sou muito tímida nesses lugares, tipo, eu falei, mano, um monte de medo de passar vergonha de ser barrada nos lugares, eu falei, você tem certeza, meu nome tá na lista, né? Se não tiver, eu não quero incomodar, não, eu sou essa pessoa, não quero incomodar ninguém. Aí ele falou, vamos, vai, todo mundo vai, a gente foi junto com o Matheus Fernandes. Aí, tipo, cheguei lá, e eu fui apertadinha ainda no carro, assim, cheguei lá no condomínio, assim, tudo muito chique, assim, aí tinha uma van que tinha que entrar, e eu falei assim, meu, vai dar merda, velho, produtora dela aqui, cara, tipo, checando todo mundo. Perguntei, o outro perguntou meu nome, ó, o cara é o Biazinho, tá aqui não. Aí o tchê olhou pra mim e falou assim, ué, mandei pra fulano, não sei o quê. Cara de pau. Cara de pau, velho, cara de pau, muito cara de pau, mandou, mandei pra fulano, e aí a mulher começou, vou tentar ligar, só que sorte que ele tinha uns telefones ali, uns contatos ali, começou a ligar, aí foi dando carteirada, até que... Corta a cena, você tá lá cantando. Ah, pode liberar ela aí, pô. Você tá lá cantando a música. Ah, eu tava lá cantando, cantei, aí, cara, Raio X, pra mim, a parceria só saiu por causa dessa carteirada dele aí. Porque aí ela lembrou da música. Eu não sei, eu não tava lá, mas eu acho que sim. Não, foi 100%, mas eu nem pedi pra cantar, ela me olhou e falou assim, você vai cantar Raio X comigo? Aí eu falei, vamos. E cantei. Mano, caruda, fui muito caruda, que vergonha. Mas, ah, foi legal, valeu a pena. Aí, gerou um baita fit, né? Valeu a pena. Fica o recado pros jovens, furem festas, apareçam em lugares que vocês não foram convidados. Mas pode dar ruim também, cara. É, saiba que pode ser um sim, pode ser um não. Eu tava vendo uma entrevista sua, que isso até, falei, nossa, preciso comentar. Em fevereiro de 2023, não faz muito tempo. Tava dizendo que você tinha 745 mil ouvintes. Caralho, só em 2023. Em menos, sei lá, em um ano, você já tá com 1 milhão e 600 mil. Ou seja, você tá, tipo... Amém. 2023 foi teu ano, pelo visto. Amém, amém. Ah, tá sendo. É. Tem sido, tem sido meu ano. Todo ano eu tô fazendo ser meu ano. Tá esticando. É. Tá indo pra 2024 já. Amém. Porque, tipo, é surreal isso aqui. Se botar no papel, você fala, caramba, isso é uma escalada forte. Não, eu tô... Você tá sentindo isso? Muito, muito. Eu sinto... Ah, nos shows, né? Isso que eu gostei. Tipo, porque pra mim reverberou... Não em ticket, reverberou em pessoas, em olhares e calores e pessoas cantando. Então, a gente viu isso. A gente lotou a áudio ano passado, finalzinho de dezembro. A gente esgotou a áudio. Falei, da onde que eu ia imaginar isso, cara? Sim. Tipo, a gente tava fazendo... A gente fez o primeiro show do ano na Casa Natura, que era pra 600 e poucas pessoas. Eu acho que a gente conseguiu fazer duas sessões lá. A gente falou, mano, a gente fez duas sessões aqui, vamos tentar áudio. Ah, a gente meteu o louco, vamos nessa. Ó, de o quê? Quatro mil? É, quantas pessoas? Quatro mil? Quase três, quase três mil pessoas. Quase mil pessoas. E tava tolado, velho. Tipo, assim, atolado. Se colocasse mais uma pessoa, não cabia, assim. E aí eu falei, ah, é isso? Tipo, pra mim, é muito do caralho você ver os ouvintes mensais lá crescendo. Só que você para pra pensar. Ouvintes mensais, é um mês que tá aquilo ali. Aquele resultado. Sim, sim. Passou, você vai diminuindo. E é normal. Uma hora ele vai cair. Porque se você não tiver lançando música todo tempo, ele vai cair. E aí eu fico, tipo, tentando não olhar praquilo como uma resposta pra tudo. Eu acho que é... Tirar a pessoa de casa pra ir no teu show. Aí eu acho foda. É. Acho foda. Mas acho que é isso. Acho que é mais como um termômetro pra você sentir mais ou menos. É. Mas o teu papel é tirar a galera de casa, né? Sair do play. Eu acho que o play, ele funciona muito também pra saber onde tá chegando. Acho que você consegue ter muitas métricas ali, né? E também pra você entender o que conectou muito a galera, assim. Tipo, pô. As últimas músicas conectaram demais, assim. Sim. E eles cantam muito alto no show, assim. Então eu saquei que isso fez uma diferença, sabe? Aí a partir disso eu falei, ah, vou prestar atenção nisso aqui. E aí você vai sacando, você vai prestando atenção no público. E eles vão prestando atenção em você. E aí vira um grande amor. E você acha assim, tipo, tem muita gente, tem muita artista que fica soltando single e single e single. É. Pra poder ficar gerando essa curiosidade, esse views, não sei o que, esse play, não sei o que. Só que assim, você não acha que às vezes é um tiro no pé, assim? Muito. Porque eu vejo muitos artistas soltando vários. Só que umas músicas que não dizem muita coisa. Que não conectam com ninguém. Que bagunçam com a discografia dele. Fica tudo difuso, né? É, e aí tá ali pra gerar e às vezes a carreira da pessoa acaba assim. Porque ela não para pra escrever um álbum, não para pra fazer um conceito, não para pra produzir direito. É que eu acho que existe um defeito, acho que as pessoas esquecem que ao mesmo tempo que você é um artista, é uma pessoa, você também é uma marca, né? Você vai aparecer e a pessoa vai com tudo que você jogar vai ser captado, tipo assim. Exato. Positivamente ou negativamente. Eu penso muito nisso, é. Então eu fico pensando, tipo, faz sentido eu ficar me desesperando aqui porque tá crescendo e eu não quero deixar cair a peteca? Tipo, ou faz sentido eu pensar mesmo e consolidar esse público que já veio por essa outra música? Sim. Pra mim, a segunda resposta é a mais correta, tipo assim. Então eu fiquei... Mano, eu não vou lançar nada. Tanto que demorou pra sair outra música, desde a gente lançou a primeira no início de dezembro, a gente ficou uns três meses, quase quatro, sem lançar nada. Eu falei, eu não vou me desesperar, mano. Tem um carnaval aí, a galera vai curtir o carnaval deles. As músicas que eles querem ouvir aí. Minha música tá ali crescendo e tal. Eu não vou me desesperar. E eu fiz esse mantra, assim, porque, tipo, eu acho que é muito importante. E, cara, olha que lindo. Eu vi, essa semana passada agora, eu tava vendo um podcast com a Fafá de Belém. E ela falando a diferença sobre carreira e sobre sucesso. E aí eu falei, tá, eu quero uma carreira, eu quero uma carreira, eu quero uma carreira, eu quero uma carreira. E desde quando eu comecei, eu tenho falado isso, eu quero uma carreira, eu quero uma carreira. Então, todos os meus objetivos têm sido pra lá. Então, muita coisa, realmente, é o que ela fala. Tipo, muita coisa vai falar, não, não quero, não vou. Você se coloca em outros lugares, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a sua cabeça, ela dá uma tranquilizada. Eu, pelo menos, me sinto mais, sabe, de uma forma mais estável, eu falando não pra algumas coisas. Não me colocando em certos lugares. Tipo, eu falei, não, não pertenço aqui. Eu vou colocar onde eu sei que eu vou caber, sabe? Dá certo. Foi, muito legal você citar a Fafá, porque é outro artista que tem raízes sertanejas também, né? Sim, muito. Cezinha, vamos trazer mais uma pessoa pra esse papo aqui, que eu acho que essa mesa tá muito vazia. A gente vai fazer a mágica da edição, na volta vai ter mais um convidado especialíssimo aqui. Muito bem, estamos de volta e acho que melhor do que eu apresentar o convidado é que a Carol apresente. Por favor. Gente, eu queria apresentar pra vocês o mais novo baterista do mundo. Nosso menino, Luíde na Batera. É assim que eu apresento ele no show. É verdade, no show era assim mesmo. Mas no show não tinha o microfone, tinha só os pratos. É, mas ele sempre gritava. Como é que você falava, meu? Vamos, caralho! A próxima etapa da sua carreira é botar o microfone e ficar de lado e fazer o back em pouco. Não, pode ter certeza que agora vai ter o microfone só pra você falar, vamos, caralho! É verdade. Porque virou uma marca, todo show tinha, né? A galera se olhava assim, vamos, caralho! Era a parte do show, era a mesma parte sempre. Tá na banda da Carol desde quando, Carol? Cara, faz mais de um ano já, né? Fez um ano agora em março. É, a gente tocou no Lô. Lô, Lô, Lô. Começamos lá. Primeira vez tocando já foi, chegando assim, né? Sério? É, o primeiro ensaio pro Lô foi no dia do meu aniversário. Foi, a gente, eu tô parabéns pra ele. Mas agora, peraí, peraí, agora... É, aquele foi seu ano, né, bicho? A coisa mudou. Como é que você já chega num palco daquele, num festival daquele? Ah, também não sei, bicho, foi muito louco, né, bicho? Assim, o convite rolou ali no começo do ano, né, que eu sempre fui mais do metal, né? Sempre toquei mais metal, um pouco mais de fusion, assim. Então, foi um convite, assim, que me surpreendeu muito, acima de tudo, né? Eu lembro que quando a Luana entrou em contato comigo, assim, ela mandou as músicas pra ouvir, pra eu gravar também, assim, foi um desafio de conhecer um repertório um pouco diferente do que eu tava acostumado, né? Um pouco, né? Um pouquinho, né? Bastante, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, eu sempre gostei muito dessa parada de, sabe, tocar tudo, tocar música, assim, acima de tudo, né? Fazer arte ali, de diferentes modos, né? Então, assim, sabe, eu entrei de cabeça, eu gostei muito, tirei o repertório e, mano, no dia do meu aniversário de 18 anos, coincidentemente, foi o nosso primeiro ensaio junto ali, lá no estúdio e a gente se conheceu, deu super certo, assim, a energia foi muito boa e fizemos o Lollapalooza. E foi um showzão, cara. Aí foi, ficou, né? E pra você também, né? Tipo, como é que é pisar ali naquele, tipo, você devia estar do jeito que você é, que você já falou. Não, eu tava pra cagar no calço, velho. Você tava, tipo, é... Juro por Deus. Não, imagina, porque se você se cobra muito, chega ali num palco daquele... Eu tava pálida, a galera olhava pra mim, se não fosse a maquiagem, enfim, parece que eu tava morta, tipo, falei, mano, gelada, assim, tremendo por dentro. Cheia de atos pra fazer, três atos em 45 minutos. É, mano, ter que mostrar, era uma... é um desafio, né, mano? Eu acho que fazer um show curto é muito difícil, porque, tipo, você ainda colocar a dinâmica ali e tal, e... Mas, cara, eu acho que a gente tem uma coisa que... Eu tava falando, inclusive, com o Vitor Clay, quando eu fui ensaiar com eles pra fazer o Planeta, inclusive, eu não consegui fazer, eu passei mal. Mas, é... Eu tava lá, eu tava lá. É, é, e aí eu lembro que ele falou assim, mano, se ensaiar, não vai dar merda. A merda que der, você vai saber sair. Eu falei, tem que ensaiar. Mano, a gente ensaiou tanto que foi. Acho que foram, foi tipo, uma semana de ensaio todos os dias, assim, ensaios longos a tarde inteira, assim, vai, vai, vai. Mano, meu joelho ficou roxo, porque eu falei, nos dois últimos ensaios eu vou fazer do jeito que é pra ser, assim, então eu jogava no chão e tal, e a gente fazia toda a parada, a gente fez com o look do show já. Mano, eu lembro que eu fiquei com o joelho todo arregaçado, assim, tipo, parecendo que era rock and roll mesmo, né, o bagulho, tipo, jogar, aí, mano, todo mundo ia, e todo mundo que chega na giga, assim, é muito louco, que aí ele fala, não, vai, suja mais o bagulho, vai sujando, aí ele vai, faz as viradas, eu fico pra ele assim, vai. Eu ia perguntar se ele trouxe mais peso pro seu show, com certeza. Pra caralho, pra caralho, mano, ficou muito, ele traz, mano, a gente tem uma música que a gente faz, que é Glitter, e é, mano, ele faz um pedal duplo ali, é verdade, é verdade. Cara, que o negócio é, tipo, assim, não, eu queria tocar essa música, tipo, por três horas, ela seguida, assim, porque é tão gostoso, tipo, o jeito que ficou. E aí a junção toda, né, Lelê também, tipo, tem uma linhagem também que vem do rock, assim, uma parada mais pesada, e todos eles acabaram trazendo, assim, tipo, uma coisa muito foda, sem engolir o VS, né, que ainda era um show de pop, tinha seus elementos, né, tipo, os baixos mais sintetizadores, assim, tem umas guitarras de fundo, então, tipo, algumas coisas a gente limpou pra ter no show, mas outras coisas a gente falou assim, ó, aqui é a hora de brilhar, então, a gente sentou pra ensaiar, a gente já tinha o show montado, né, tipo, a estrutura ali, mas, cara, muita coisa muda, né, então, tipo, a gente vai, eu vou, na hora que chega ali, eu falo assim, mano, essa pausa que você fez ali, pra mim mudou tudo, então, vamos fazer todo mundo parar, e a gente vai rearranjando junto, que eu acho que esse é o bagulho legal dos ensaios, né. É muito legal você trazer mais jovens pra sua banda, né, você é de uma geração que ainda é jovem, né, Luiz, Vitor Clay, e você tá com 19, né, Luiz? Isso, 19. Você foi aluno, hoje é professor, né, tá ensinando bateria pra uma nova geração ainda, né? Sim, e pra velha também, viu, que ele me deu umas aulas, né, tem uma aluna aqui, minha. Mas pouco a gente pergunta se ela tá estudando. Vai ter prova aqui. Não vai não. O Luiz foi aluno da School of Rock, que é nossa parceira aqui no TMDK Talks, e é uma escola que ensina a tocar, a se desenvolver em cima do palco, né? Sim, é o foco da escola, assim, sem sombra de dúvidas, é essa parada de você, acho que mais do que o ensino tradicional que a gente já tem de, cara, pega um método tal, estuda ou bater a tal ou de tal disco, sabe? Que é uma coisa muito importante também, obviamente, que faz parte do processo. A escola, a School também sempre proporcionou esse lance, tipo, não, vamos pegar uma galera, toca junto, aprende essa dinâmica de olhar pra outros músicos, sabe? Uma sessão de palco, shows, ensaios semanais. Então sempre foi uma, era a minha vida, assim, quando eu era pequeno, era todos os dias eu tinha ensaio o dia todo na School, que eu pegava todos os elencos, assim, a gente ia fazendo. E, cara, então isso é uma coisa que a School sempre proporcionou, né? De você, não, a música não é só o estudo sozinho, é o estudo coletivo também, né? É porque muda muito, né? Uma coisa é você treinar em casa, você tá, beleza, o show, você tem que respeitar o outro cara, é esse negócio, ah, criei um buraco aqui na música, saber que a vez é do outro, tem que, é uma dinâmica completamente diferente. E uma coisa que eu acho que não tem ensaio que previna você disso, é a tensão do seu corpo, velho. É, também, é. Tipo, cara, tudo trava, tudo trava, mano. Tipo assim, você vai fazer um solo, mano, seu dedo tá assim, velho. Fala, que porra é essa, mano? Eu tô tocando mais forte, eu tava tão de bom em casa, tipo, é muito louco. Então, tipo assim, eu tenho, principalmente agora fazendo o acústico, eu tenho prestado atenção, todo ensaio que eu faço sozinho, assim, eu presto atenção em cada detalhe que eu tô fazendo, exatamente pra na hora que chegar eu errar alguma coisa, mano, eu vou saber voltar. Sim. Então, tipo, isso é uma parada que eu tenho me focado muito, porque quando você tá com banda, mano, é isso. Ele me salva, a Lelê me salva, as backings puxam a música, você erra onde eu canto. É muito confortável, tipo, porque você tá com amigos ali, no final da conta, porque daí você viaja junto, aí é aquela bagunça, todo mundo se zoando, e aí vai, velho. Isso é verdade. É, dinâmica de palco, né? É sobre isso, no final das contas. Então, e a turnê era muito isso, né? Assim, a gente tava sempre se olhando ali, cada show era diferente, né? Nunca tinha um show que era 100% igual. Um show que a estrutura não era tão boa. Nossa. Nossa senhora. Às vezes acontecia ali, né? Puta. Você tem que se virar ali, nas situações do fone, às vezes desliga, aí você tem que se guiar pela baixista ali, olhando pra você, dando ali a marcação, saco? Vamos ver se tá no clique mesmo, né? Vamos ver se toca no tempo, se acelera. O show mesmo, ele é prazeroso mesmo, só pra quem tá vendo, porque aqui ele tá no fundo, velho. Ninguém imagina. Ninguém imagina que você tá com um tec, tec, tec no ouvido aqui. Tem uma sensação também, quando acaba, que deve ser de lavar a alma, assim, né? Ah, é. É. E eu, ao mesmo tempo, o silêncio que bate depois, né? Daquela gritaria, todo aquele fone ardendo. Cara, você chega no hotel, você fica até assim, ó. O que tá acontecendo? Onde eu tô? Só o barulho zumbido, assim, no lado esquerdo. Ô, Luíde, queria saber quando que você vai assistir um show do Sleep Not, pra ver o seu mentor. Pô, cara, eu vou no NotFest, hein? Já comprei. É, eu vim aqui pro Brasil no fim do ano. É, bicho. Eloy Casagrande foi seu mentor, né, cara? E que mentor? Assim, eu tive a sorte e o privilégio de ter tido professores maravilhosos, assim, Fábio Pisca, Diego Pereira, Gê Dolabella, que também foi de Sepultura. Alexandre Aposan, que foi um dos meus maiores mentores da minha vida, assim, de todos os aspectos. E o Eloy é um cara que eu conheci ali na IMT durante um tempo e, cara, foi maravilhoso, assim, ter a oportunidade de conhecer ele e ter o apoio dele até hoje, sabe? Ser um cara super aberto comigo, sendo o ídolo mundial que ele é pra bateria. E, sabe, você ter a, sei lá, a possibilidade dele estar lá curtindo seus vídeos, comentando, mandando direct, respondendo sua história. Cara, até anotei um comentário dele, porque realmente ele tá em todos os seus vídeos. Tem um que ele fala, ó, tá sem damigué, hein? Sem damigué. Acho que ele tá te dando alguma bronca ali. Você viu, né? Né, porque essa música, coincidentemente, eu tirei e transcrevi, eu mostrei pra ele na época que eu tirei faz uns três anos. Aí que eu nunca tinha gravado inteiro. Aí eu gravei e ele mandou, ó, o cara, mano. Mas o cara, pô, ele é muito gente boa. Então eu sempre dediquei muito, assim, da minha influência e das minhas homenagens ao Eloy, que é um cara que eu admiro muito. É, e só pra fechar com você com outra referência do rock, no fim desse ano você vai tocar com o Kiko Loureiro, simplesmente. Sim, é, temos algumas datas aí que estão já praticamente certas, né? Ano passado fizemos dois shows juntos, né? O Kiko Loureiro, que é um dos guitarristas mais icônicos da guitarra mundial atualmente, né? Ex-Megadef. E fizemos dois shows no Sesc, que foram shows muito legais, é, pra, tá mostrando um pouco desse lado mais metal que eu tenho, do Fusion, que é uma coisa que eu gosto muito. E, cara, foi um cara super aberto, deixou as portas abertas ali pra futuras oportunidades, vamos ver o que vai vir aí. E tá sendo muito legal, cara, ter esse contato com ele é muito bom. Kiko é de outro planeta e ter a oportunidade de, com 18, 19 anos, já ter trabalhado e estar trabalhando com ele é muito legal mesmo, cara. Lendas do Metal Brasileiro. E talvez também você sirva como mentora nessa questão de estar muito jovem no palco, né, Carol? Que você viveu e pode passar pro Luíde. Cara, eu acho que é muito junto, assim, pô, o Luíde tem 19 anos, mas ele fala como um cara que já viu 50 mil coisas, zoa ele, tipo assim, porque realmente eu acho que é muita maturidade, assim, eu me identifico muito, assim, porque eu também vim desse lugar, assim, desde pequenininha, tocando e tal. Outro instrumento, obviamente, com bem menos noção de menos. Muito menos barulho. Eu só usava duas mãos, beleza tudo, até a cabeça, às vezes. É verdade. E eu acho que são lugares diferentes, mas a troca, eu acho que da estrada é muito massa, porque você se conhece, você entende a experiência, assim, e passar por perrengue, né? Acho que nenhuma escola vai ensinar o perrengue, que é, tipo, você ter que tocar num barzinho e não se ouvir, ter o bêbado ali pedindo um monte de música pra você, aí do nada você tá num lolo. É, cara, tudo aquilo fez parte, tá ligado? Porque se eu saio de casa, do jeito que eu tava, tipo, assim, crua, e vou direto pro lolo, eu jamais ia conseguir fazer aquilo, tipo, assim. E ainda tem o lado da fama, né? Que não é fácil de lidar, né? É. O lofotes. Total. Total. Eu, tipo, assim, eu me acho, eu gosto muito de ter aquela, o zíper, assim, né? Tipo, aí eu tiro, assim. Eu amo estar no palco e ser vista, assim, amo, amo. Mas eu saio de lá e eu gosto muito de ser só a Carol, assim, eu não sinto bem. Eu chego em casa, eu que faço minhas coisas, eu que carrego minhas paradas, tipo, eu nunca gostei de que a galera fizesse, inclusive eu perdi um voo esses dias porque eu sou tão independente, aí eu perdi o voo. Porque, ah, eu faço tudo sozinha, vai, ninguém precisa me avisar. Não, ninguém brigou, porque eu que me fodi mesmo sozinha, tipo, vai brigar, eu que vou brigar comigo, aí vai que vai. Mas, ah, eu acho que tudo é uma grande troca, sabe? Tipo, eu não sei se eu me considero uma mentora, assim, de nada, mas eu acho que deve, alguém que tá olhando vai, vai, me inspiro de alguma forma, assim, como tem vários mundos. Eu falo por mim que ter, assim, a reversa tour que a gente fez ano passado, né, passando por o Brasil inteiro, praticamente, assim, por vários estados, foi a minha primeira turnê em escala nacional que eu fiz, né, de rodar com pessoas, avião, busão, horas e horas, o dia no busão ali, com equipamento, chegar ao hotel, correria. Foi a primeira vez que eu fiz isso, de fato, com uma banda, com um artista. E eu falo, assim, abertamente, já falei isso várias vezes, que me transformou muito em vários sentidos e ter a sorte de ter sido com a Carol, com a equipe, né, com a Luana, com a Vivian, com o Gaba, com o Pinguim, com a banda toda, Letícia, Bea, Yasmin e Flávia. Foi, assim, foi um privilégio muito grande porque foram todas pessoas muito pacientes comigo, porque, assim, a diferença de idade, ela não é ruim, mas você tem uma diferença de idade considerável. Então, assim, ter a chance dessas pessoas terem essa paciência comigo, me ensinando, me dando os toques, sabe? Eu ficava preocupada porque o Luiz é o único menino da banda, cheio das meninas. Aí os problemas, né, aí chegamos de TPM, pá, outra menstruada, tá irritada pra caralho, aí a outra começa a zoar e a gente começava a falar sobre coisas super pessoais, assim, e ele só... E ele canta assim, né? Eu falei, eita, velho, eu acho que não tá batendo bem esse papo ali. Mas aí, cara, do nada, tipo, todo mundo ficou muito amigo, tipo, assim, a gente tinha umas brincadeiras muito massas, assim, até hoje, né, tipo, a gente parava no meio da estrada ali pra comer um bagulho, tomar um café, e aí, tipo, aí do nada a galera tava fazendo uma roda no meio do estacionamento. Dançando, verdade, no meio do grau. Dançando, exatamente. A gente parado ali, tipo, 30 minutinhos, ao invés da gente tá sentado comendo sem olhar pra cara um do outro, não, a gente sentava, fazia uma roda. Isso, verdade. Aí a gente sempre tinha uma dinâmica. Gente, vamos falar três coisas que a gente gosta da Gui. Aí vinha nosso técnico de luz, nosso técnico de som, assim, e eles falavam assim, cara, eu gosto muito da nossa parceria, aí eles faziam uma dancinha. É verdade. E todo mundo fez, tipo, assim. Era um clima muito bom, era um clima muito bom, assim. Então por isso que eu falo, foi uma sorte muito grande, cara, porque é muito fácil hoje em dia você ter situações que é diferente, né, é muito, cada um na sua, ninguém se fala, é, sabe, você tá ali só pra entregar o trabalho e tchau, mas você ter esse espírito é muito bom. Eu pago muito pau, assim, pro Luíde, assim, tanto que eu realmente, eu mandei mensagem, pô, eu quero muito aprender a tocar bateria, eu queria aprender com você, assim. Não tô conseguindo focar como eu deveria, mas eu quero muito. A gente vai voltar, tá? E eu acho que é, tipo, muito bonito, assim, ver a... Acho que desde o primeiro vídeo que eu recebi dele, eu vi pelo Instagram, eu falei, cara, é muito diferente realmente do que a gente toca, assim. Mas eu acho que esse menino é um nerd e ele tem uma presença de palco muito foda e ele vai tirar de letra na parada. E aí ele gravou tocando as músicas, véi. Aí eu olhei, tipo, ele gravou, mano, a gente pediu, ele fez o bagulho. Eu falei, não, esse menino é diferenciado. Porque eu acho que, além, obviamente, dos anos que ele ficou tocando e até chegar, né, até a gente, assim, pra gente se conhecer, todos esses estudos têm essa parada que é dele, mano, que é a dedicação. Tipo, então, foda-se quem for pegar, tipo, assim, ninguém vai ganhar, porque ele faz, ele resolve fazer, ele vai fazer e pronto, tá ligado? E foi muito legal que a gente teve um papo sobre esse lance de tá tocando nos bares, né? Foi ter aula e a gente ficou conversando sobre isso, que é uma escola muito grande. Você tá ali, sabe, vivenciando situações, né, problemas. A gente vai tocar, não tem um... O pessoal tem um boom e uma caixa, sabe, resolve aí, faz o som, não tem microfone, sabe, se vira. Então, todas as situações agregam e a gente conversa disso e... Foi muito legal. Sim, foi uma... É uma experiência muito boa, tá, no palco com a Carol e a equipe Biazin. Demais. E eu acho que a Carol deu a deixa pra gente encerrar o programa, Cezinha, com alguns top, né? Top 3 aí, um bate-bola jogo rápido. É um bate-bola que a gente faz, pode machucar um pouco ou não pode ser fácil. Ah, vamos nessa. É... Mas antes, lembrei. Pois não. Eu não poderia esquecer isso aqui. Não. Tem alguma foto na sua carreira que você... Fala assim, se eu fizer uma pergunta pra você. Carol, qual a foto que você mais gosta ou qual a foto que te representa? Pode ser capa de disco, pode ser foto de divulgação, pode ser foto de show. Qual a foto que você olha e você viu que, ah, a partir daqui as coisas mudaram ou essa foto diz muito sobre a mim. Eu acho que, pô, tava falando disso agora. O Lola, pra mim, foi um dia muito... Não acho que é divisor de águas, eu odeio ficar usando essa palavra, mas... Não, é. Eu acho que... Mas é uma etapa. Foi uma etapa muito forte, assim, pra mim... Eu acho que mais... Foi uma mudança mais interna do que externa, no final das contas. Tipo, porque eu falei, caralho, eu consigo fazer muita coisa. Tem uma foto que tem fogo, assim, do lado. E eu tô com a guitarra, assim, eu tô com o cabelo pra trás. Tipo assim, eu falei, mano, isso aqui, eu sou muito rockstar, foda, assim. De quem que é essa foto? Eu sou muito foda, eu sou muito foda. Cara, quem tirou a foto, você lembra? A Fernanda. Foi a Fernanda, do Pai Mini Blur. Esse é o arroba dela. É a Braba, ela acompanhou a gente muito na turnê também. Anotado. Anote. Então, essa foto vocês estão vendo aí na tela, né? Pra todo mundo ver. E agora sim, a gente pode ir pro nosso bate-papo. Ai, medo. Vai começar fácil. Um filme preferido. Ai, de repente, amor. Eu vou me sentir. Só eu. É porque realmente é o meu favorito, eu tava falando disso esses dias. É realmente o meu favorito. E o disco preferido. Meu disco preferido? Puta que pariu. Agora começa. Não, agora fodeu muito, velho. Mano, difícil, viu? Muito difícil. Eu acho que é Folklore, da Taylor. Eu desmembrei esse disco. Eu acho que muito por conta da pandemia. E eu sofri junto com ela também, na pandemia ali. Sim. Aquela capa preta e branca. Aquela capa é linda. E eu acho que eu me identifico, eu gosto dessa parada meio folk, assim. E uma música pra você ouvir num dia frio e cinza. Ah, tem tantas, né, gente? Mas peraí, eu vou pegar uma que eu gosto muito. Um dia frio e cinza. Caralho. Eu acho que um bom sertanejo raiz seria muito massa. Um Tristeza do Jeca ali, velho. Cafezinho, pãozinho de queijo. E uma chuva na janela. É o creme perfeito. Meu avô ficou orgulhoso dessa resposta. E o contrário? Pra um dia calor e quente. Você é tipo... Ah, mete um Kevin e o Chris aí e vamos embora. Agora pro Luiz, Eloy, Kiko ou Karol? Quem é mais legal? Não. Que isso, mano. Música. Se a gente deixa isso aí. E pra terminar, as últimas três músicas que você ouviu. Saiu bem, você saiu bem. As últimas três músicas que eu ouvi. Nossa, eu acho que eu tava ouvindo... Ouviu o álbum da nossa Nira. Tava ouvindo. Então, eu acho que as últimas três músicas foram desse álbum dela. Funk Generation. Que eu parei pra escutar. Mas tá, vou pegar mais coisas agora. Eu tava ouvindo... Nossa, me deu muito branco. Mas eu escuto o músico o dia inteiro. É difícil pensar. Caralho. As últimas. Eu tava ouvindo... Ah, eu tava ouvindo o álbum da Lizzie McAlpfein. Que é um álbum super cleanzão, assim. Que ela fez agora. Acabou de sair também. Você viu que eu gosto de ouvir álbum, né? Você perguntou música, eu não consigo falar uma só. Mas assim que é bom. É, eu acho que foi o que eu tava ouvindo, assim. Que eu acho que as pessoas constroem o álbum pra ouvinteiro, né? É, 100%. É o conceito, né? 100%. Total. Não é perdidão, assim. É, pô. Que isso. Mas é isso, então. Fechou. Ah, me saí bem, pô. Sem trânsito. Nossa, até me deu vontade de te fazer xixi agora. Aí, ó. Acabou, já. Carol, prazerzão ter você aqui. Prazer. Sucesso na carreira sempre. Amém. A gente falou de como as coisas são aceleradas, né? Então, já tá todo mundo esperando o seu próximo disco. A gente quer saber novidades. Quando você tiver música nova, vem contar pra gente. Com certeza, com certeza. Obrigada. Amei o papo. Obrigada, amigo, por... Aí falou bem de mim, depois eu te faço o Pix. É, pô. Foi foda. Muito massa. Eu sempre troquei ideia com vocês e... E eu espero muito que isso aqui continue mesmo, assim. Tipo, que mais artistas venham aqui falar sobre essas coisas que... Eu acho importante, sabe? Eu acho que isso movimenta o nosso mercado e... Eu acho que é pras pessoas também entenderem um pouco. Muito. Um pouquinho. Não dá pra mostrar tudo, mas dá pra entender mais um pouquinho. Um pouquinho a mais. Os calos e os não-os-calos. Assim. Que não é fácil. Vocês acham que é fácil, mas não é fácil. Um dia eu vou ter que fazer um episódio só pra mostrar o que que tem no Winner. Ah, caralho, isso é muito massa. Eu tenho umas coisas bem legais. Pra galera entender como que funciona aquilo ali. É, mas é isso. Iloide, foguete não dá ré. É isso aí, né? É, vamos aí. Se eu sou um foguete, não sei, não sei. É, sim. Mas tamo aí. Vamos continuar estudando e fazer música. Com isso de idade, já foi onde tá? Putz, eu não tenho nem dúvida. É, vamos continuar. Não, que isso. Ele é brabo, ele é brabo. Vai fácil, vai fácil. Ó, vai lá ver o Luigi. É isso. Tocar. Vamos encerrar, Cezinha. Vamos, vamos nessa, então. Obrigadão por mais uma. Mais um, tá entregue, né? É, tá entregue. É isso. Muito obrigado a todos vocês que assistiram e até a próxima. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.